Olá pessoal, eu estou aqui no evento de e-commerce Brasil, vim dar uma palestra na manhã desta quarta-feira falando um pouco sobre engajamento político, porque se distanciou tanto nesses últimos tempos o setor privado, o setor público e como isso acabou se refletindo justamente nessa crise política que nós temos e também na crise econômica. Mas é momento agora de olhar pra frente, eu fiquei muito contente de encontrar aqui o Fred Rocha que vai contar um pouco pra nós o que ele está fazendo, mas em resumo, com a Kombi dele, desde o Chuí até o Oiapoque, pegando exemplos de sucesso no mercado brasileiro. É isso que é importante, vivemos um momento muito difícil e tem muita gente dando certo mesmo em momentos difíceis, também temos muitas pessoas, muitos empresários que estão passando dificuldades, o que a gente quer fazer é ligar isso, mostrar essas pessoas que dão certo pra inspirar essas pessoas que estão tendo dificuldades, porque mesmo em momentos difíceis a gente consegue fazer diferente. E nós não podemos esperar governo fazer algo pelo nosso negócio ou por nós. Nós temos que criar uma independência independente do que está acontecendo lá em cima. O que eu acho? Que no fim das contas está acontecendo coisas muito boas. Nós estamos evoluindo na política, na economia, tudo isso faz parte de um processo que nós sabemos que vai ser demorado. Então nós não temos que esperar a crise passar, até porque pode ser o novo normal. Isso pode perdurar por mais algum tempo. Então nós temos que acelerar os nossos negócios e é isso que nós estamos fazendo, buscando o melhor vendedor do Brasil pra inspirar outros melhores que estão um pouquinho quietinhos ali no canto dele. Talvez porque está frio aqui no sul, enfim. É, não, mas as pessoas têm causa. E essas causas, como diz meu amigo Fred Alecrim, faz as pessoas levantarem cedo todos os dias, como o jornaleiro que eu vi hoje às seis da manhã no Sinal. Ele tem uma causa, deve ter uma filha, pra pagar uma faculdade. Alguma coisa tem que move as pessoas. ninguém está ligado na tomada. Muito bem, fiquei muito contente de conhecer, parabéns pelo trabalho. Um prazerão, um sucesso, é bom ver um garoto como você comandando. Nós precisamos de uma nova geração pra cuidar desse país. Até porque quem muda é a situação toda. Agora eu estou de olho em você, hein? Tem que ficar, tem que fiscalizar, tem que estar em cima. Ensina o povo, é isso aí. É isso aí. Quem muda a política somos nós. Valeu. Obrigado.